Alô, torcida da Vitória. Bom, eu quero falar para vocês que nós precisamos hoje em dia de vocês. Vamos estar esperando que vocês venham ao estádio para alentar-nos e todos juntos sair dessa situação. Estou convidando a todos os torcedores da Vitória que possam comparecer em todos os jogos, que vocês sabem a força que tem aqui no Barradão. Então, esperamos com certeza casa cheia aí para que possa nos ajudar a sair dessa situação. Alô, torcida do Leão. Aqui é Cadu, zagueiro do Vitória. Contamos com o apoio de vocês para essa reta final nossa no campeonato. Alô, torcida do Vitória. Aqui é o Ney Franco, treinador. Queria, nesse momento, acho que muito importante, a gente está desenvolvendo um trabalho com os nossos jogadores, com a nossa diretoria. E acho que esse trabalho para essa sequência de campeonato brasileiro, principalmente nesse segundo turno, para que a gente possa recuperar bem essa equipe da competição. Eu acho que é muito importante a presença de vocês nos estádios, nos incentivando, empurrando os atletas, porque eu tenho certeza que a gente vai dar a volta por cima e vamos terminar esse campeonato brasileiro ainda dentro de uma condição ou um posicionamento melhor em termos de tabela.